Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o U e Z no final. Bem, o título do vídeo vocês já viram aí, então vamos falar um pouquinho. Eu sei, foi clickbait, mas é isso daí, a vida. Não sei pra vocês, mas pra mim, tipo, 2024, o filme mais esperado é o Furiosa, que ele vai estrear no dia 23 de maio, com a Hannah Taylor-Joy fazendo o papel principal da Furiosa, claro, que no filme anterior, quem fez foi a Charlize Theron. E o que me fez ficar ansioso pra esse filme, calma que a gente já vai chegar na temática do vídeo, e o que me fez ficar ansioso pra ver esse filme não é atriz, não é o cenário apocalíptico, porque tem vários filmes aí de cenário apocalíptico que são muito bons também, e que provavelmente, né, ele vai ser parecido com um dos filmes anteriores, então aí, ansioso por ansioso, tem quatro filmes aí já pra ver. O que me deixa ansioso pra esse filme é o diretor, o George Miller, que é uma das pessoas que hoje em dia são capazes, uma das pouquíssimas pessoas que hoje em dia são capazes de combinar roteiro, música, cenografia, e a ação de tirar o fôlego, assim, e que dá a sensação que você tá correndo freneticamente, assim, em direção ao abismo, e você vai pular, não é que você tá jogando só correndo em direção ao abismo. E essa daí é uma das principais características que fez com que o filme Mad Max 4 se destacasse tanto dos outros filmes que tiveram ali em cartaz naquela época, em 2015, né, porque depois de tanto tempo reviver a franquia, ninguém esperava que ele fosse entregar algo com tanta qualidade, né, e ele é muito diferente do que tem nos outros três anteriores, muito diferente naquelas, né, é meio parecido, né. O primeiro filme, ele é mais pé no chão, meio melancólico, ele não é tão apocalíptico assim, e ele é um pouco triste, né, porque quem assistiu sabe, porque é pesado o filme. O segundo, ele já tem uma, um ar, assim, um pouco mais de aventura, otimista, meio lembrando a aventura dos filmes Os Goonies, alguma coisa mais infantil ali. E o terceiro filme, que ele é a diva em turnê grandiosa pelo mundo, e é o meu filme favorito exatamente pelo fato de ser o filme diva em turnê mundial, porque esse filme é muito bom, o roteiro dele é meio cafona, meio capenga, mas música maravilhosa, tem Tina Turner, é um filmaço, né. Agora o quarto filme, ele tenta voltar um pouco mais ali às origens, né, ao primeiro filme, sendo um filme de perseguição, de um jeito totalmente diferente, claro, né, porque passaram-se anos do primeiro filme para o segundo, não no nosso universo, mas no universo onde o filme se passa, o cenário é bem mais bucólico, e ele tem essa energia frenética de perseguição, que tem bastante no primeiro. E, óbvio, né, o George Miller, como sendo inimigos do CGI, tudo que ele faz no filme, tudo assim. Algumas coisas, óbvio, que a gente faz no CGI, mas, basicamente, tudo que tá no filme não é feito CGI, é feito em locação. E pra aquelas pessoas que falam, e ele é bem pra aquele tipo de pessoa que fala, só acredito que isso daí foi filmado de verdade, quando eu tô, quando vai lá e vê que é filmado de verdade. Aí, quando você vê que o negócio foi filmado de verdade, você continua não acreditando, porque é bizarro o jeito que foi filmado esse filme, né. Mas aí, né, agora, 2023, né, o que tá deixando todo mundo, 2023 não, ele saiu no finalzinho do ano passado, esse trailer, eu acho que foi, né, 2023, é, tava certo. O que tá deixando todo mundo com a pulguinha atrás da orelha, e antes mesmo do filme sair, e xingando em tudo quanto é lugar, menos eu, porque eu sei que esse filme vai ser maravilhoso, eu vou gostar dele, do mesmo jeito, seja eu ruim ou não, é o trailer, né, que saiu o trailer, e tá todo mundo já reclamando. E hoje em dia, parece que, parece não, né, é, acho que a gente consegue falar até que é a coisa mais importante que é lançada antes do lançamento do filme, às vezes até mais importante do que o filme, porque se o trailer der certo, a gente pode ter certeza que o filme vai dar certo de uma certa forma, pelo menos inicial, ali nas primeiras semanas, se o trailer der errado, o filme pode ser esquecido já na semana seguinte, e ninguém vai ver o filme, assim, quando lançar, ou vai nem lembrar nele. E com o trailer, a gente pode moldar o espectador e a expectativa dele, né, em torno do projeto. Tanto que o trailer não é feito, normalmente, né, a grande maioria deles não são feitos pelos cineastas que estão fazendo filme, ou pela produtora, eles são feitos por empresas de marketing, que são contratadas para fazer trailers, né. E aí, com uma boa pesquisa de mercado, e de onde ele vai ser lançado, eles fazem um trailer de acordo com o que o mercado quer ver, e aí, vender um filme ou não, né. E aí, nessa brincadeira, ele pode moldar o filme, o trailer, né, fazendo o trailer, ele pode moldar o filme do jeito que ele quer. A gente vê aí o Onca, que foi lançado no final do ano, e que no trailer é escondido que um filme é musical. Por mais que tenha uma pessoa dançando no trailer, não tem música tocando, né. Esquadrão Suicida, de 2016, que o trailer pintou o filme como se fosse o melhor filme de super-herói de todos os tempos, convenceu a gente, e quando saiu o filme, a gente viu que era um lixo. O filme Resistência, que mostra no trailer toda a história do filme, até porque o filme não tem história. Ele é só visual, mas consegue mostrar. E, sei lá, tem o Missão Impossível também, que o filme, ele se pauta nos trailers, mostrarem as cenas-chave, que são impossíveis do filme, pra atrair o público. Então, tipo, é a ferramenta de marketing mais importante, e ele pode vender ou desvender o filme, né. E, assim, bem apresentado, eu achei, pelo menos, o que o influencer de cinema, e eu tô fazendo uma reclamação, bem reclamação mesmo, bem crica, resolveu reclamar é do CGI do filme. Importa? Importa. O CGI importa do filme. Mas a gente sabe que nem sempre o trailer é o que se tem como resultado final do filme, principalmente se tratando de CGI, ou finalização, né, que o filme ainda tá sendo feito, o filme vai sair daqui a pouco, o tratamento dele pode ser visto, pode ser feito ainda. Quando, assim, que até Mad Max 4, quando foi lançado, o trailer era bem aquém do que o filme foi. Então, tipo, quem tá falando de filme, né, viu um e elogiou, e viu o outro e tá reclamando, o que a gente pode conversar aqui, porque os tempos mudaram, né, 2024, e eu odeio falar essa frase, mas eu vou ter que falar a tiktokização das coisas, principalmente a tiktokização do entretenimento. O trailer de dois minutos não deixou a melhor impressão do mundo e de que o filme vai ser o melhor, o Opus Day do cinema. Se não deixou essa impressão, o pessoal já procura o próximo trailer pra poder ver se encontra esse Opus Day ou não, ou só pra reclamar mesmo. Isso junta com a fascinação e aí isso junta com a fascinação dos últimos tempos de negatividade do mundo em qualquer coisa que é feita, é onde o que mais chama atenção é o defeito do que a qualidade tanto do que tá sendo produzido, do produto, das pessoas, que isso fazia até sentido, né, quando isso era uma questão de sobrevivência, a gente pensar no negativo, mas hoje não é, não é, é só pra falar mal mesmo, né. Falar mal das coisas é muito mais interessante do que você vê os pontos positivos e engaja muito mais, então acho que acredito porque tem esse monte de gente reclamando do CGI de um trailer, principalmente, né, pra eles, se alguma coisa der errado e as expectativas se confirmarem de que tudo deu errado no projeto lá na frente, aí a pessoa fica mais satisfeita ainda. O filme sempre, sempre vai ser muito mais do que isso, sendo pro lado positivo ou pro lado negativo, né, como falado, tá aí o Esquadrão Suicida pra provar isso. Mas aí voltando pro filme, quando todo mundo que é, né, que fala de cinema, né, que é o nosso amigo ali cinéfilo, sabe, né, que temos um diretor que a gente pode confiar que vai fazer um bom trabalho numa franquia que ele criou com tanto carinho e que mesmo no filme mais baixo, né, o filme que tá mais embaixo dessa franquia, desse diretor, é muito melhor do que muitos outros filmes que tem aí, principalmente nesse universo, nesse estilo de filme. Mesmo que as produções tenham supercalços, né, a gente sabe que esse novo filme foi feito de um jeito diferente do anterior, ele foi feito em menos tempo, não é todo mundo da produção anterior que tá nessa produção nova, mas o mais importante pro filme tá ali, que é o diretor, que é o roteirista também. Então, assim, garanto que esse filme não vai cair na lista do limbo dos filmes esquecíveis, né, de 2024. Quem reclama e tá falando isso daí, pra mim, na verdade, tá indo bem na maldade mesmo de querer só o clickbait. Mas aí eu também posso estar muito errado e em maio eu vim aqui, né, pedir desculpa pra vocês e falar que o filme foi horroroso, mas eu acho muito difícil. A gente tem muitos pontos positivos e quer acreditar que o filme pode ser bom, mas o pessoal resolveu acreditar que o filme vai ser ruim e reclamar da porra do CGI. CGI é importante sim, porém, é um trailer ainda. A gente precisa ver o produto final, né, pra poder realmente reclamar daquilo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem puder aí, se inscreve, compartilha. Tem outros vídeos no canal. E é isso aí. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.